Música Bom dia, amores! Hoje começam as aulas da Milena e do Miguelzinho, gente, também. Vocês sabem que eu decidi colocar ele na escola junto com a Mi. Ele vai fazer dois aninhos. Fiz um vídeo explicando o porquê que eu decidi colocá-lo na escola. Então hoje ele vai iniciar também. Talvez eu deixe ele só um pouquinho, porque eu vou ter que ir no banco depois com o Dred. Eu deixo ele só um pouquinho, depois volto e pego. Vamos ver como vai ser. E é isso, gente. Agora são 10h47 já. O Dred vai vir almoçar aqui em casa, ele que vai vir levar a Mi pra escola. E eu estou aqui já nos afazeres de casa, com as tamazonas, né? Porque fim de semana a gente não faz nada. Então eu coloquei aqui, já tirei as roupas que eu coloquei pra lavar ontem na máquina. É, roupa de cama. Cama e a máquina lava e seca. Eu acho que dá pra já guardar direto e já usar. Mesmo amassadinho. É, já vou dar um pega aqui na casa. A casa até que não tá tão bagunçada, né? Tem algumas coisas aqui fora do lugar que eu preciso organizar. Eles são roupas pra guardar também. Aqui tá o material deles que eu vou levar tudo hoje. E... Aqui, gente, tem alhinho que eu já cortei pro almoço. Já tirei a carninha que eu vou fazer, ó. Descongelei ela, que eu vou fazer essa carninha aqui. Agora pra gente almoçar. E é isso aqui. Minha lavanderia tá uma baguncia, porque vocês sabem que lavanderia pequena não tem o que fazer. Tem lixo pra levar embora. Tem que trocar a fraldinha da Juju. Tô lavando mais roupa ali. Enfim, gente, a vida é assim, né? Essas realidades. Eu vou dar um pega aqui rapidinho no quarto deles, que tá uma leve bagunça, ó. Porque ontem eles mexeram. A cama deles tá lá no quarto que eles dormiram lá comigo. Então eu vou guardar aqui essas coisas, essas bagunças de brinquedo. Vou deixar o quartinho deles arrumado. E aí a mim ainda tá dormindo, gente. É vítima de férias e ela tá dormindo ainda. A hora que ela acordar, eu quero gravar um vidinho pra pôr no Instagram. Porque eu fiz esse vidinho com ela no passado. No primeiro dia de aula. E eu quero fazer hoje de novo pra deixar, né, registrado aí o segundo ano de início de aula dela. Então vamos embora, porque, ó, tem muita coisa pra fazer. Que a gente foi na contramão E quando a gente tropeçar Que seja pra passar do chão E dar risada sem parar Do filme que a gente viveu Você é Luz que me acalma A melhor nota Do violão Gente, a minha princesinha acordou Graças a Deus Tive que ir lá acordar ela Olha só Tá aqui, gente Tá tomando café Né, filhinha? Uhum Tomando goiabinha junto com o irmãozinho dela, né? Eu falei com a escolinha A Michelle falou que é melhor mandar o Miguel já agora Ai, meu coração Meu Deus Eu vou ir no banco, né Como eu disse pra vocês Então eu vou ficar ali por perto Qualquer coisa eu volto e pego ele antes, sabe? Pra ele já não começar ficando o dia inteiro Acho que vai ser muito... Ai, gente, eu não sei Eu sou... Coração apertado, né? Eu fico com a Milena Fica igual, né, filha? Mas no fim dá tudo certo, né? Vocês amam a escolinha Fica tudo muito legal, né? Brincam muito Ó, já deu uma bela organizada aqui nesse quarto Aqui tem o potinho do Miguelzinho, né? Que eu deixo pra ele com as coisinhas Os brinquedinhos dele de carrinho Que ele ama E aí ele todos os dias Todo momento ele faz uma bela bagunça aqui, gente Então... Eu já tomei meu café Agora eu vou ir pro banho Aqui é chá Tentinha O que é isso? É chá Gente, já terminei de fazer a comida O Dred já chegou Tá ali pegando comida pra almoçar Ai, gente E aí o Miguelzinho tá aqui almoçando Ó, tirei a blusa dele Porque senão ele ia se sujar inteiro Por que que ele tá de garfo? Você que deu? Sim Não, filha Ele não sabe como é de garfo Eu já arrumei eles Mas eu gravei um vídeo arrumando eles Então vai tá... Ah, tem mais ainda A Mimi vai pegar uma colher pra você Eu vou colocar depois lá no meu Instagram Aí vocês acompanham Porque foi uma correria, gente Mora, já deixamos os dois na escolinha A Mileninha nem tinha um, né? Acho que também o Miguel passou mais segurança pra ela Tava muito animada que ele ia entrar com ela E ele olhou pra ela, assim Viu ela entrando e foi atrás, gente Nem ligou Tá lá Tá super bem por enquanto, né? Ele tá morrendo de sono Mas... Tá bem E aí... A diretora da escola falou Como é a adaptação? Pra ele não ficar o dia todo ainda Tipo assim Pra ele não cansar já com a escola Então hoje é assim Pra ele entender como que é a escola Como que funciona Ele vai ficar duas horinhas aí E aí eu volto pra buscar ele E... Aí amanhã ele fica um pouco mais Enfim, vai adaptando assim Então... Estamos... Estamos indo embora agora Vou aproveitar pra ir no banco Fazer umas coisas E aí... Acho que ela tá pior que o Miguel, viu, gente? Nossa, eu fico, gente Eu fico... O Miguel entrou Aí eu olhei pra ela Ela tava assim, ó Aí, ó Você tá chorando, Mora? Não Caiu um negocinho aqui Gente, eu nem comi nada até agora Agora eu vou ver se eu consigo comer alguma coisinha Porque eu fico tão assim, aflita Vou com medo dele chorar E se ele chorar Eu não vou saber como lidar Tipo, eu fico muito Ai, sabe? Que é onde já pegar e levar ele embora Assim? Então... Pois é Mas deu tudo certo Agora a gente vai fazer umas coisas Já volto pra buscar ele Eu vou mostrando pra vocês Como vai ser esse dia, né? Primeiro dia é assim Mais puxadinho mesmo Mas a Mimi tá lá, gente A Milena tá engraçada, né? A gente só escuta as gargalhadas dela A Mígia tá super ambientada A gente escuta umas gargalhadas Boa, os amiguinhos viram tudo abraçados Gostoso É... Milena! Muito bonitinhos Agora vamos lá correr fazer umas coisas Voltar aqui pra pegar ele Eu vou mostrando pra vocês Gente, vim comer agora, né? Porque a Estela sem comer Pedi um lanchinho aqui numa frutaria Que tem perto da empresa do Dread De suquinho De pitaya Que aí ele tá comendo uma sobremesa É tipo um mousse de... Um sorvete de... Ai, como é meu? Poço com trufa E aqui é de abacate Olha quem que eu sapequei na cola Foi legal sua aulinha, filho? Você gostou do seu amiguinho? Gente, ele saiu contando tudo Que aconteceu na escola, né, amor? Cocô, xixi Papô Chorou Chorou Tudo ele contou, né? Hein, meu amor? Comeu tudo Lanchinho É... Ficou super bem Diz que ele tem uma... Foi dar uma broma, assim Brigar com o amiguinho, né? Porque o amiguinho tem maneira De dar uns tapas, assim Quando ele fica bravo, sabe? Quando ele se frustra Ele já vai com a mão Aí eu perguntei pra Michelle Ele chegou a bater em algum amiguinho? Por isso que eu acho que vai ser bom A escola também Pra ele aprender a lidar Com outros, né? Outros amigos Ela falou que teve uma hora Que ele tentou bater num amiguinho Mas aí ele disse que ela foi Conversou Explicou pra ele Ele entendeu Então vai ser uma adaptação também Pra ele aprender a lidar melhor Com outras crianças, né? Aí peguei ele três horas Três, né amor? Agora? Quatro? Quatro Quatro horas E aí amanhã ele volta também Fica menos tempo do que até a Mimi, né? Daqui a pouco eu volto pra buscar a Mimi Que é bom ele querer voltar no outro dia, né? Até ele adaptar Então não ficar Tipo até esgotar, sabe? Mas deu tudo certo É o Píncipe Tá choninho agora Ai, tem uma peguiça A mamãe Lindo Amores, eu estou aqui Editando o vídeo Pra postar pra vocês Acabei de ver Que eu não gravei final Nesse dia Ai, porque é aquele dia, né? Que é uma... Um pouco tenso Mas eu vou falar pra vocês Que assim Eu me surpreendi muito Com o Miguel No primeiro dia de aula dele Acho que... É... Ele surpreendeu a todos E ele se deu super bem na escola Ficou... Aquele dia lá Ele ficou um pouquinho menos Do que o convencional Eu peguei ele um pouco mais cedo E durante aquela semana Fomos adaptando ele dessa forma, né? Ele a cada dia Ficando um pouco a mais na escola Até dar o horário total de aula ali, né? Que... Que a criança fica Mas... Eu percebi Que uma coisa Que estava prejudicando muito ele Era não tirar mais A soneca da tarde Porque ele acabava chegando na escola Bem no horário Que ele costumava fazer essa soneca Estava atrapalhando Porque ele acabava Que não dormia na escola, né? E aí ele estava ficando Muito, muito, muito irritado Ele chegava em casa Extremamente cansado, assim Você via que ele estava Muito cansado E aí o que eu fiz, né? Eu comecei a dar o almoço Um pouquinho mais cedo pra ele E aí, gente Ele já ia relaxando em casa Já vai relaxando em casa Depois do almoço Assim que a gente entra no carro Pra ir pra escola Ele já dorme Chega na escola dormindo E ele fica dormindo Por mais uns 40 minutos Então ele acaba dormindo Aí a soneca da tarde Uns 50 minutos de sono O que já está sendo suficiente Pra ele se sentir bem disposto Depois, né? Então ele acorda na escolinha Eu deixo ele dormindo E ele acorda lá E ele fica super bem Ele acorda super bem Já brinca Tem comido bem também Graças a Deus Lá ele tem o café da tarde E o jantar E ele deu assim Uma brigadinha Com um amiguinho No primeiro, segundo dia Mas aí agora Ele já está entendendo Já está obedecendo bem A professora Diz que ele super entende A troca de ambientes Então está, por exemplo Está na sala de aula E tem que ir pra cozinha Pra tomar o lanchinho Ele vai Super bonitinho Vai pro parque Depois tem que voltar pra sala Ele volta Então assim A adaptação está ótima A questão é Ele não pode ver a mimi Na escola Porque aí ele fica querendo Ir atrás da irmã dele Isso já é uma coisa Que eu imaginava que aconteceria Porque ele é muito grudado Com a Milena Mas acho que é basicamente Isso assim A escola está conseguindo Adaptar bem essa parte De resto Está tudo ok Graças a Deus Está tudo indo ótimo Aí ele chega da escola Já jantadinho Já dá um banhinho nele Coloca um pijaminha E ele já começa A rotininha aí da noite Mas graças a Deus Foi melhor do que eu esperava Ele Pra quem vai perguntar Da amamentação Porque o Miguel ainda mama Antes de ir pra escola Ele mama muito Acho que ele já percebeu Que ele fica o dia inteiro Sem TT na escola Na hora que volta da escola Ele vem pro meu colo E já pede o TT Pois é E também quando ele me vê Ele fala Mamãe cegou Ele vem me dar abraço Ele fala Até que eu estou linda Gente Mamãe está linda A mimi também Mas meus riquezas Que elogiam Que elogiam a mamãe muito Mas é isso Eu tenho que finalizar Graças a Deus Deu tudo certo Está tudo ok Amanhã é aniversário dele Amanhã eu vou postar pra vocês Um vídeo cedinho Tá? Contando aí um pouquinho mais Sobre o aniversário dele Então fiquem ligadinhos aqui no canal Tá bom? Que vai ter muita coisa Eu já vou liberar esse Amanhã eu já libero o outro E é isso Obrigada por terem assistido Me contem como que foi A adaptação escolar por aí Se já aconteceu Se vai acontecer Como que estão as coisas Que eu quero muito saber Corra lá pro Instagram Ou no post Que eu vou deixar aqui No YouTube mesmo Na página inicial Pra vocês conseguirem comentar Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Fala tchau mimi Tô comando biscoito caseiro E aí ela veio aqui Com a gigida E ela fez E você, Miguel? Fala tchau Biscoito caseiro Bem-vindo a lolzinha